Olá meus amores, tudo bom com vocês? Dicas de cabeleireira na área que são perguntas que vocês me deixam aqui no Youtube e também lá no Instagram, por favor, siga por lá, Alessandra Velay, o mesmo nome aqui do canal lá eu também dou muitas dicas de cabelo, tô sempre por lá, fazendo vlog aqui na Holanda com curiosidades e também lives que ficam lá no Instagram mesmo, com dicas diferentes daqui e vamos retornar a nossa playlist, descubra a coloração que eu vou deixar no finalzinho desse vídeo completinho pra você, lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida e antes de a gente entrar nas dicas de cores de hoje, não peça o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe, continuando a nossa série dessa semana que é o ruivo escuro que combina com cada tom de pele e hoje é o dia da pele negra que combina, que super combina este ruivo escuro com o fundo alaranjado mais quente tudo de bom, né? e a opção aqui ideal, gente esse 5.4 que super combina com a pele negra e a gente vai dar dica pra vocês com o cabelo que vai ser colorido ou descolorido também e vocês sempre me perguntam qual é a marca Alessandra? é a Vagiel da L'Oreal é uma das marcas que eu trabalho aqui no salão e esse 5.4 nós vamos começar com uma situação que vai precisar fazer uma descoloração no cabelo uma decapagem pra tirar as cores escuras é um preto, um chocolate ou um vermelho de repente tá impregnado aí de vermelho a gente precisa tirar um pouco essa cor do vermelho vai trocar de cor, né? então sempre a gente tem que fazer a famosa decapagem que na verdade é uma descoloração ou então fazer mechas no cabelo estilo moren iluminada aquelas luzinhas assim bem natural com este tom do ruivo escuro fica lindo ah, pra pele negra, né? então a gente vai a gente tem que descolorir, né? mas antes é muito importante a gente fazer um test mesh sabe? com, por exemplo um papelote sempre dou dica pra vocês, né? um papelote com OX de 20 outro papelote com OX de 30 volumes pra saber qual que a gente vai usar pra essas OX, né? pra descolorir esse cabelo se ele não vai quebrar se ele não vai entrar em corte químico vai ficar elástico e também se ele não vai ele vai chegar neste fundo de clareamento 5 que não é difícil de chegar, tá? esse fundo de clareamento 5 já falando no fundo ele é um fundo 100% avermelhado então fica aquela cor avermelhada, né? no cabelo, tá? então a gente tem que ir fazer imprecidiu fazer esse test mesh pra ver se tá tudo certo, né? então, olha passou no test mesh tudinho tem que fazer, né? em todo o cabelo a descoloração que quiser fazer a técnica e depois a gente vai fazer a tonalização, tá? com esse 5.4 mas, olha esse fundo avermelhado o que a gente tem que fazer? usar o 6.7 gente, esse 7 o 6.7 na maioria das marcas eles são chamados de mate é também um marrom ou um chocolate fiquem ligado aí porque às vezes em algumas marcas eles trocam essa numeração desse 7 às vezes é outro número tá? mas tem dizendo que também que é o mate tá? a gente tem que colocar por exemplo esse 6.7 com uma quantidade pequena tá? tipo 3 dedinhos tá? 3 centímetros desse 6.7 pra um cabelo que é longo que a gente vai fazer uma tonalização no cabelo longo por quê? porque a gente vai usar mais a quantidade maior do 5.4 entendeu? então pra um cabelo longo vai ser 3 centímetros pra um cabelo mediano ou curto a gente coloca 2 centímetros dois dedinhos desse 6.7 porque vai usar menos quantidade do 5.4 tá? aí faz aí a mistura com o X de 10 ou pode ser o X mais baixo também do que 10 volumes e deixa o tempo de pausa de uma tonalização que é de 8 a 10 minutos é o tempo ideal agora a gente vai pra uma outra situação de um cabelo que ele vai ser é... vai ter que fazer é... cobrir os brancos na... no caso é... cobrir os grisalhos deixar o fundo escuro do cabelo que é a cor do nosso cabelo mesmo se for castanha é castanha se for louro escuro é louro escuro né? é rádio natural que a gente chama, né? e cobrir os brancos ó... usa aqui é o ideal, né? usar o 6.0 ou o 7.0 um dos dois com o X de 10 volumes tá? e por quê? porque vai cobrir branco direitinho seu X de 10 volumes não vai clarear porque ela não clareia né? vai ficar a cor do cabelo da gente mesmo natural e também o melhor da festa é que daqui a 3, 4 meses 5 meses né? que a gente quer fazer uma... uma descoloração nessa área tudo pode até platinar esse cabelo porque o X foi de 10 volumes se colocar uma X mais alta tipo 20 volumes vai ter problema entendeu? pra descolorir entendeu? clarear nesses fundos de clareamento assim de 8, 9 ou 10 tá? então fica a dica aí é... agora a gente vai pra uma outra situação de um cabelo que vai ser colorido pela primeira vez o cabelo virgem o cabelo natural né? então o cabelo que vai ser colorido pela primeira vez então pressão na OX porque a OX aqui ela é a... é muito importante né? porque eu vejo aí nos comentários ai... o meu cabelo ficou mais escuro então a gente vai ver foi a OX que foi tipo assim mais baixa ou foi errada entendeu? então a gente tem que fazer a... a... no caso aqui usar com esse 5.4 um cabelo virgem né? um cabelo natural se ele for um cabelo é... castanho escuro castanho médio chamar até de preto né? porque eles são bem fechados usa o X de 30 tá? olha é prestado pelo 3 é o castanho escuro né? 4 5 tá? OX de 10 20 30 volumes então com 30 volumes já chega nesse 5.4 tá? agora quem tiver um cabelo assim um pouco mais aberto né? que são os castanho claro ou um glúr escuro usa o X de 20 volumes nesse caso é melhor pra não desbotar tá? não usar 10 volumes que foi melhor pra manter essa cor por mais tempo agora é... ah gente esqueci de falar tá? quando tem branco pra cobrir nesse caso aqui com o 5.4 a gente coloca o 5.0 junto tá? 50% de cada meio a meio entendeu? e as OX que a gente falou aqui tá? se não tiver branco pra cobrir não precisa colocar o 5.0 tá? agora vamos pra outra situação de um cabelo que ele vai ser feito retoque de raiz né? daqui a um mês um mês e pouco aquele um centímetro e pouco que cresce nesse meio tempo então o segredo gente é diminuir a OX nada mais do que isso nada de trocar de cor ah, colocar outra cor não, 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 não a mesma cor que a gente usou né? pra fazer pra colorir o cabelo aí daqui é um tempo né? no retoque quando for pra C diminui a OX por exemplo se usou 30 volumes no caso aqui né? usa 20 volumes no retoque de raiz se usou 20 usa 10 volumes no retoque de raiz tá? serve também pra outros tons essa mesma dica por exemplo se usou 40 né? em outros tons aí usa 20 ou 30 volumes entendeu? sempre diminuindo um pouco a OX por quê? porque o nosso couro cabeludo é uma pele se você encostar na sua pele né? você sente aquela quenturinha um pouquinho né? então essa quenturinha aí ela faz ela faz com que quase que dobre essa volumagem da OX nessa distância só né? tá? porque tá praticamente mais grudado né? nesse couro cabeludo e vamos por uma outra situação de um cabelo que ele está nos tons lojos claros e claríssimos né? eles estão de 8 9, 10 e se quer escurecer gente nesse caso aqui vai escurecer né? Louros aí de plantão fiquem ligadas eu vou deixar aqui aqui no card este vídeo de passo a passo de como escurecer o cabelo fazendo a repigmentação tá? escurecendo aos poucos então como é que a gente lá na playlist passo a passo tem tudo também que eu faço no salão coloração descoloração como cobrir branco técnica de salão top 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 né? aquele segredo de salão que a gente sempre fala aqui e também alisamentos até mega reta e por lá e continuando por exemplo as loiras né? que não estão seguras aí ai de repente sei lá eu me arrependo então tenho uma dica extra pra vocês quem não tá segura aí de repente se vai gostar desse cabelo que vai escurecer né? me dá esse tom de um ruivo escuro é usar as colorações sem amônia nada mais do que isso as colorações sem amônia elas são muito fáceis de tirar as próprias as próprias marcas dão tipo 25 35 lavagens pra que essa cor ela desbote naturalmente não precisa fazer nada a cor sai os tonalizantes também eles são eles são assim também tá? as colorações sem amônia e o tonalizante por quê? os tonalizantes eles também não tem amônia então eles são fáceis de desbotar tá? fica a dica aí para as loiras agora quem tem por exemplo os cabelos né? esses tons de loja claro e claríssimo vai fazer desse jeito tá? por exemplo se o cabelo é um cabelo que é descolorido é feito mechas foi feita uma descoloração global de qualquer maneira tem alguma algum tipo de descoloração e vai colocar esse em ponto 4 com um oxe de 10 volumes e deixar o tempo de pausa de uma tonalização no caso aqui deixa 10 minutos mesmo tá? porque é para escurecer agora quem tem o cabelo pintado com uma tinta né? tá nesse tom de loja né? tá com com uma tintura então é usar a oxe com essa oxe de 20 volumes é um pouco diferente tá? usa a oxe de 20 volumes com esse 5.4 e deixar o tempo de pausa da marca que você está usando tá? porque cada uma marca dá um tempo de pausa diferente tá? então meus amores um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau